O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a preparar o início do novo ano letivo com todas as precauções, tendo em conta a pandemia de Covid-19. O diretor do agrupamento assegura aos encarregados de educação que estão a ser tomadas todas as medidas preventivas para minimizar o risco de contágio. Nós vamos começar o ano letivo com alguma expectativa, com alguma ansiedade, mas com a confiança de que tudo possa correr bem. E neste universo de 2.100 alunos com 20 estabelecimentos de ensino, temos-nos vindo a preparar para que as coisas, para que o ensino presencial seja de facto uma realidade. Porque nós queremos efetivamente que os nossos alunos venham para a escola. Para isso, a escola estabeleceu um conjunto de regras, de procedimentos que têm vindo a ser dadas a conhecer a toda a comunidade, às exceções de pais, aqui à nossa classe. Aos professores, aos funcionários, etc, etc. E portanto, vamos estar confiantes, vamos fazer com que haja o retorno presencial. A escola teve que fazer uma planificação de três regimes, de ensino, o regime presencial, o regime misto, o regime não presencial, e a evolução da pandemia ditará a implementação de um desses regimes. Nós queremos fazer com que tudo corra bem. Apelamos naturalmente aqui o papel dos pais, dos encarrados de educação, é fundamental esta boa parceria com a escola, no sentido de incutir os nossos jovens essa obrigatoriedade do cumprimento rigoroso das indicações da Direção-Geral de Saúde. Depois, há aqui regras próprias, como o acesso a determinados espaços, como o poder circular pela escola, não de forma assim tão livre, mas cumprindo as indicações que vão estar escritas no chão, nas paredes, com as mesmas salas para todos os alunos, para a mesma turma, etc, etc. Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital arranca com as aulas no dia 17 de setembro, apostando na prevenção de possíveis contágios de Covid-19.